Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derruma sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o mar te enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas E o teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Difícil era o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas E o teu amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Alegria vem pela manhã Se o mar se endurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas E o teu amor não falha E o teu amor não falha Oh, 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 oh